Vamos lá ao vivo, ao vivo uma hora e 52 minutos, faltando agora 7 minutos para as 2 da tarde e nós voltamos a falar da dona Sônia, nossa ouvinte lá da rádio Taroba FM e a dona Sônia está no meio de uma situação complicada, hein? Ela é acumuladora e ontem ela recebeu a visita de um influencer digital que faz um trabalho de limpeza com acumuladores no Brasil. Eu não falei que essa pauta nossa do início da semana ia virar assunto nacional? O menino aí, o Diárias do Gui, acho que é isso, o cara tem milhões, Guilherme, né? Diárias do Gui, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e a gente esteve lá acompanhando. Os moradores da Vila Romana já conhecem bem essa história, mas agora o caso da dona Sônia ganhou uma repercussão nacional e chegou até o canal Diárias do Gui. Guilherme Gomes tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. O trabalho dele é ajudar acumuladores a limparem e organizarem suas casas. Confesso que no momento, quando eu vi as imagens do drone por cima da casa, eu me assustei, falei, gente, é uma casa enorme, então a situação deve ser muito grave. Aí eu estava fazendo um caso em São Paulo, falei, quando eu terminar esse caso eu vou visitar. Eu vim aqui até Londrina para a gente conhecer esse caso. Eu estava muito receoso de vir e falar, gente, seis horas de carro, será que ela vai aceitar a ajuda? E ela aceitou a ajuda. Há anos a dona Sônia tem juntado material reciclado dentro e fora deste móvel. Ela conta que sofre de problemas psicológicos e não consegue dar conta sozinha de todo o material, mas que agora está aliviada em receber ajuda. Tive uma vida ativa e eu achava que eu ia conseguir dar conta, mas por problema de saúde eu cheguei a uma conclusão que preciso de ajuda. E a senhora está feliz com essa ajuda? Ah, eu estou. Eu estou porque eu estou necessitando mesmo dessa ajuda, porque eu cheguei a uma conclusão que sozinha eu não ia conseguir. A dona Sônia aceitou a ajuda do Guilherme Gomes, o Diárias do Gui, mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, e agora ele e a equipe dele devem retornar à Londrina em outubro para realizarem a grande faxina. Com experiência no assunto, Guilherme comenta sobre a dificuldade dos acumuladores em aceitarem que precisam de ajuda. Na cabeça deles isso começa como um trabalho de reciclagem, mas acaba se tornando o pior pesadelo deles. E para ela não ter esse contato de fazer reciclagem, participar da faxina, porque para mim, para quem está assistindo, isso aqui é lixo, mas para ela não tem um valor sentimental, tem um valor aqui. Então ela participar desse processo de separar para reciclar, pode ser que ela, no meio de tudo isso, ela pare com o trabalho e a gente não consiga ajudar. O trabalho da equipe deve começar em outubro. A expectativa é que dentro de 15 dias todo o imóvel esteja limpo. O youtuber quer ainda mobilizar a comunidade da região para ajudar na limpeza. E quando tudo estiver pronto, a dona Sônia pretende alugar essas salas comerciais para ter uma renda extra e finalmente ter uma vida digna, livre do acúmulo. O meu sonho é alugar essas portas aí. E eu estou trabalhando, eu já sofri aqui dois incêndios, então eu venho carregando aqui uma carga já bem pesada, né? Daqui a pouco essa casa vai estar limpinha, cheia dos netos correndo. Ah, se Deus quiser. Amém.